Três suspeitos são presos por aplicar golpes de venda de veículos com links falsos no estado do Ceará. Alexandre Filho volta trazendo os detalhes. Isso mesmo, Alana. Suspeitos de se passarem por vendedores de veículos para aplicarem golpes através das redes sociais com links falsos foram alvos da operação Escudo Virtual realizada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira no Ceará, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. Três homens foram presos em Fortaleza, São Paulo e Mato Grosso. Uma arma de fogo também foi apreendida. Ao todo, são cumpridos 29 mandados, sendo 26 de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva e 2 de prisão temporária. No Ceará, as ações ocorreram nas cidades de Fortaleza, Maracanau, Pacatuba, Tauá e Capistrano. O homem capturado na capital cearense é considerado o principal alvo da operação por ser apontado como o mentor dos crimes. Os criminosos se passavam por vendedores de veículos, principalmente motocicletas, e divulgavam os produtos nas redes sociais por um preço abaixo do valor de mercado. As vítimas negociavam com os suspeitos e, no momento de fazer o pagamento, recebiam um link. Ao clicar, elas eram direcionadas a uma página que simulava ser de uma revendedora de moto autorizada. Sem saber que se tratava de uma página falsa, as pessoas colocavam os dados bancários que eram usados pelos criminosos. Volto com você, Alana!